Música Meu nome é Marcos, tenho 25 anos, residente de São Paulo, Brasil, sou barbeiro da empresa Cavaleira e meu primeiro contato com a barbearia foi aos meus 13 anos de idade, a qual era em Graxate, meu primeiro trabalho era em Graxate de uma barbearia de um espanhol chamado Seu Ramirez e dali eu comecei a me interessar pelo estilo de barbearia clássico, café racer, musicalmente falando foi onde abriu as portas para mim como Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley e foi meu primeiro contato com esse mundo, foi a barbearia. Daí tempos depois fui trabalhar em outras áreas como música e voltei agora como barbeiro. Minha primeira barba a ser feita foi do meu pai quando eu tinha 16 anos e ele perdeu o movimento do braço esquerdo e aí foi onde eu tive que começar a barbear e por incrível que pareça ele está vivo hoje. Comecei em outras barbearias como barbeiro né, daí faz seis meses que eu estou na Cavaleira que para mim é a maior barbearia do Brasil e uma das melhores do mundo também. Acho que é um prazer para qualquer barbeiro, um desejo de qualquer barbeiro daqui de São Paulo trabalhar. Aqui é um ambiente em qual que a gente não vê como um trabalho, mas sim a nossa primeira casa porque a gente passa mais tempo aqui do que com a nossa própria família, sabe? A gente só vai para casa para dormir. Quando tem alguma coisa, alguma desavença, a gente resolve, não tenta sair porque na tua casa é assim, tu não abandona a tua casa. Você tenta resolver as coisas e a Cavaleira é isso. E também né, como tenho 25 anos, acho que estou novo, para me prender só a um lugar. Eu almejo bastante assim, sabe? Continuar, continuar exercendo a profissão. Como eu disse, não é um trabalho, é um estilo de vida do qual eu já estava envolvido de cabeça. Mas pretendo continuar isso em outros lugares, saca? É, como pelo lance do skate, bandas também toco, hardcore e tal, punk, como o Hanseed, que eu gosto pra caramba. Acho que o meu maior sonho é ir para a Califórnia e um dia ser barbeiro lá, sabe? Seguir a vida lá, é... Posso ter cara de louco assim, meio junk e tal, mas eu penso em ter família, filhos e fazer um time de futebol assim, sabe? Com o meu nome. Brincadeira. Mas é... Ah, e como barbearia, cara, acho que eu gostaria muito de conhecer vários lugares do mundo. Não pregando workshop, porque eu acho que isso é uma farsa, saca? É meio que ilusão pra quem tá começando, velho. Mas é viajar o mundo passando técnicas. Não que eu seja o melhor, não que eu seja fodido assim, mas ensinar o pouco que eu sei, sabe? E por mais pregar mais o lance de tipo, faça por amor, saca, velho? Tudo que tu coloca amor na vida, velho, financeiramente vai voltar, porque você tá fazendo com amor. E tudo que você faz com amor, você faz o seu melhor, sabe? Então eu almejo isso, mano, e... Daqui a uns tempos, tá em outro lugar sim, mano. Não ficar só em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um cabelo igual do Johnny Cash. Hoje eu já tô careca, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti